E a gente vai agora até o Rio Grande do Norte porque um curso está agregando valor ao caju, uma das principais culturas produzidas no estado. Quem vai contar pra gente essa história é a Raíssa Lomonte. Olá a todos que nos acompanham, nossa equipe desembarcou aqui em Florânia, na Serra do Cajueiro, e onde acontece um curso aqui de beneficiamento de caju. Essa é uma cultura muito forte aqui na região, mas quem vai dar as informações sobre o que está sendo realizado aqui é a Bárbara Isabô, ela é instrutora do Senar. Bárbara, primeiramente, o que é beneficiar o caju? Beneficiar o caju é aproveitar o caju em sua integralidade, aproveitando desde o pêndulo do caju, a polpa do caju, o suco do caju e a castanha. Porque essas pessoas tinham fruto e aí vendiam pra mesa, por exemplo, e havia desperdício. Qual a importância desse beneficiamento? Havia muito desperdício do pêndulo, que é a polpa do caju na região. Eles aproveitavam muito a castanha, mas o pêndulo em si era muito desperdiçado. Então esse curso de FPR, do beneficiamento do caju, vem pra ensinar a esses alunos a beneficiar essa carne do caju, fazer várias preparações, vários insumos à base de carne de caju. Ou seja, assim os produtores conseguem duas rendas, porque vendem a castanha e aqui a gente tem até alguns doces. E com o fruto que antes era jogado no lixo, eles podem fazer outras receitas, doces. A gente viu aqui a produção de tortas, até de carne e de hambúrguer. Então é uma variedade de receitas que eles podem ter uma segunda renda, fazer encomenda pra fora, é isso? Exatamente. E eles fazem tanto pra dentro de casa, pros seus lares, como agricultura de subsistência, como também comercializa esses produtos, que é tão desvalorizado na região. Cai muito o preço da caixa do caju através dos atravessadores. E eles conseguem agregar valor em cada insumo, em cada preparação que é feita aqui no curso. Bárbara, a gente consegue precificar, por exemplo, quanto seria o fruto e quanto eles conseguem ganhar fazendo um doce, por exemplo? Consegue, com certeza. Uma caixa, pelos atravessadores, eles compram de 20, 25 reais um doce, como esse aqui, que é o doce de espécie de caju, eles conseguem vender a 20, 25 reais, 500 gramas. Então, eles têm muita lucratividade com isso. Ok. Pra encerrar, qual a importância, então, pra essa comunidade aqui onde a gente está, de ter um curso como esse, isso vai até ajudar financeiramente, talvez, o município? Exatamente. Vai ser fonte de renda para as casas, vai ser fonte de renda para a população, para a comunidade e vai diminuir o desperdício, que é tão grande na região, da polpa do caju. Certo, Bárbara, muito obrigada. Lembrando que o Senar tem cursos em diversas partes do país. Quem quiser saber mais, pode procurar o Sindicato Rural mais próximo. E eu volto com vocês aí no estúdio.